Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a notícia é exatamente essa. A VOWED vai rodar em 30 quadros no Xbox Series X e no Xbox Series S. É um jogo em primeira pessoa, para um jogador não precisamos necessariamente de 60 frames. E é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui, e a gente vai falar tanto da Microsoft quanto do PlayStation, beleza? Peço que você se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva aqui. Não custa nada, cara. Clica na porra do botão aí de inscrever-se, dá o like se você gostar do vídeo, espalha para a tua galera dos games aí a minha opinião polêmica. Não deixa de participar do nosso sorteio, cara. É domingo, sem ser esse agora o outro. Basta você entrar aqui no link da descrição. Você pode ganhar um PCzão para rodar tudo em 1440p, no máximo. A gente viu que a maioria dos jogos ali eu rodei em 4K. Um Ryzen 5 700X, com uma 7700XT, 32GB, SSD de 1TB, e por aí vai. PCzaço, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante Tachinha do Amor. Vamos lá, pessoal. A gente está aqui na IGN de Portugal. A Valde vai correr em 30 frames por segundo no Xbox Series S e X. Confirmou o estúdio da Obsidian. Na conversa durante o podcast Iron Lords, Matt Hansen, diretor de artes, esclareceu que a Obsidian tendo como objetivo uma linha de base de 30 quadros para o RPG, tanto no Series X quanto no Series S. Hansen explicou que a Obsidian optou por 30 quadros para facilitar a obtenção de imagens mais bonitas, e que como a Valde é um jogo em primeira pessoa, o jogador não precisa necessariamente de 60 quadros. Ou seja, jogar em primeira pessoa em 30 quadros deve ser uma coisa que eu não sei quem foi que inventou isso daí. Eu já estranhei muito quando eu jogava no PC e sempre joguei... Primeiros jogos em primeira pessoa, para quem não é da época antiga, era só no teclado. Não tinha mouse. Era tudo no teclado. Do 1, do 2, Exen, Heretic, todos aqueles jogos antigos lá. Wolfenstein, era só no teclado. Depois de, talvez, Quake... Não, Quake também ainda era, sim. Eu não lembro se foi Half-Life, algum jogo assim que começaram a implementar o mouse, né? Para você poder mirar para cima. Porque antes, se tivesse um inimigo em cima, você olhava para baixo, atirava e pegava em cima. Era exatamente assim. E quando lançaram jogos em primeira pessoa, e o primeiro que eu joguei, se não me engano, foi o Medal of Honor, ou Duke Nukem, alguma coisa assim, no PlayStation 1. Eu achava bizarro você controlar no controle, né? Pô, cara, isso aqui é estranhíssimo, cara. Hoje em dia, a galera joga mais do que eu no mouse e no teclado, naquilo ali. Mas eu achava estranhíssimo. Beleza, né? Aceito. Agora, os caras virem enfiar 30 quadros num jogo em primeira pessoa, filho. Cara, olha... Não dá. Não dá. Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Nosso objetivo é atingir 30 quadros, no mínimo. Tá bom, no mínimo. Essa é a expectativa. É um jogo em primeira pessoa, então não precisamos necessariamente de 60. Bom, não sei o que ele quis dizer com isso daqui, né? Porque aí chega o Starfield e lança em 30. Aí o nego passa pano, não, porque não precisa. Direção artística, que não sei o quê, que não sei o que lá. Aí vem o... O... Redfall. Não, direção artística, não sei o quê. Mas depois de um tempo, depois, sei lá, de um ano, os caras estão lançando versão em 60 quadros. E cadê a direção artística? Cadê que não precisava? Caralho, a Microsoft criou uma porra no mercado que era... Porra, lançavam o jogo incompleto, né? Tipo aquele Minecraft Dungeons. E teve tantos outros, né? Eu lembrei agora aqui do Minecraft Dungeons. Eu joguei o primeiro mundo, terminou, cadê? Não, daqui a dois meses vai lançar outro. Porra, nunca mais joguei, cara. Nunca mais joguei. Os caras começaram botando o jogo incompleto. Pra você ter um serviço? Calma, que daqui a dois meses você vai jogar o resto. E agora, os caras estão lançando o jogo quebrado. Na minha opinião, ele lança 30 quadros pra lançar. Quem quiser jogar, joga. Quem não quiser, espera. Porque daqui a um tempo a gente vai lançar uma versão melhor. Então, porra. Por que os caras não esperam pra lançar a porra do jogo direito? Pra que ninguém tenha motivos pra meter o pau no jogo, né? E pra mim, o jogo funcionar em 30 quadros no Xbox Series X é sim pra se meter o pau. Porque o jogo até então não tem nada de espetacular, não. É a primeira pessoa ali clássica, né? Ah, os caras querem botar detalhe pra caralho no ambiente, que não sei o que, filhote. Dá até o jeito. A porra tem que rodar em 60 quadros. No mínimo no Series X. No mínimo no Series X. Tá bom. É um compromisso que optamos por fazer relativamente cedo. Estamos muito satisfeitos com isso. O jogo está a correr muito bem numa densidade visual que tem... Tá, aqui tem um português do Portugal, né? Mas o cara está falando que o jogo está rodando bem em 30 quadros. Bom, isso daqui é uma confirmação de que o jogo vai ser 30 quadros? Aqui o cara está falando que botou em 30, mas que é pra um mínimo 30. Não sei. Mas o que eu queria falar com vocês aqui é... Cara, isso daqui me parece uma vagabundagem sem tamanho. Sabe por quê? Porque a porra do Xbox Series X, a porra do Series S e a porra do PlayStation 5... Eles têm a mesma arquitetura do RDNA 2. Que você tem na RX 6600, 6700, 6800. E todas essas placas estão funcionando com o Frame Generator perfeitamente no PC. Perfeito. É perfeito. O Black Mythic Kong, perfeito. E está rodando no PlayStation 5 com o Frame Generator. Porque é praticamente impossível o jogo rodar naquele hardware do PlayStation sem o Frame Generator. Eu testei um outro jogo. Não lembro aí. Uma porra de um jogo online aí que saiu no PlayStation 5. É um jogo tão ruim que eu não tive nem coragem de fazer vídeo, né? Eu tinha confundido com o Concorde na época. E que também é outra porcaria, né? Eu recebi a chave e nem resgatei o jogo. O Frame Generator estava funcionando no jogo. Eu tenho VRR aqui no videogame. Estava horrível. Horrível. Mesmo com o Frame Generator. Então o jogo tinha uma... Ray Tracing, não sei se. Tu botava o Ray Tracing, não mudava nada. Eu rodava mal de todas as formas. Aí, agora, saiu o Final Fantasy XVI no PC. Com o Frame Generator rodando como o Baltar. Perfeitamente. Perfeito. O Frame Generator no Final Fantasy XVI funciona perfeito no PC. Perfeito. Sem put lag. Gráfico bonito. Beleza. Por que que os caras... Tudo bem. Quando foi lançado o Final Fantasy XVI, ainda estava começando o negócio do Frame Generator da AMD. Mas por que que os caras não lançaram uma atualização para o PlayStation 5? Que o jogo é embaçado. O jogo tem um gráfico do passado. Parece uma porra de um MMO offline. O Final Fantasy Rebirth. A porra é tão embaçada que dói os olhos. Né? Então, porra. Se tem a porra da tecnologia funcionando. Cara, não tem causa, motivo, razão ou circunstância para você rodar um jogo em 30. Porque você rodar um jogo em 30 é fácil. Aí você dobra para 60. Você rodar um jogo em 60 já é muito mais difícil. Né? Para você atingir com gráficos bons um jogo em 60 quadros. Um jogo atual. Você tem que ter um hardware top. Por exemplo, a 7900 XTX que tem lá 4 vezes o poder do PlayStation 5. Ela fica ali na risca dos 60 quadros do Black Mythic Kong. Em 4K. Com o FSR. Né? Sem o... Renderizando em 1440p. Sem o gerador de quadros. Então, é muito difícil você conseguir botar os 60 quadros. Ter uma máquina rodando os 60 quadros durante uma geração inteira. É muito difícil. Mas a 30 não. A 30 não. A 30 você pega a maioria dos jogos mais antigos ali. Você bota numa 6600 XT aí da vida. Você bota em 4K que aí roda a 30, cara. Aí o que o frame generator faz? Vai lá e duplica para 60. Ficou liso? Beleza. Por que os caras não estão usando esta porra? Por que, cara? É um absurdo. Parece que essas empresas aqui, elas não estão nem aí. A... Eu sei que o Final Fantasy XVI, ele não era exclusivo da Sony. Né? Ele ia sair um tempo depois no PlayStation. E eu não sei se vai sair no Xbox. Né? Pra mim também é um absurdo que não saia no Xbox. Já que tá saindo em todo lugar. Não. No Xbox os caras não conseguem botar. Ah, a Sony bloqueou. A Sony bloqueou. A Microsoft tem dinheiro pra caralho, filho. Não vem com essa porra, não. Pra mim é incompetência. O XV teve? Não teve no Xbox? O XV? Aí beleza. Os caras lançam o Final Fantasy XVI mais barato. Mais barato no PC. Com todas as DLCs. O jogo com todas as DLCs no PC sai 329. Se eu não me engano com todas as DLCs no... Nem tem um bundle inteiro no PlayStation 5. Pelo menos até o lançamento não tinha. Não sei se ele já lançava. Até o lançamento do XVI agora no PC. Então o jogo é mais caro no PlayStation do que no PC. Ah, mas no PlayStation você jogou no início e tal. Um ano depois. Pô, mas o jogo tava todo cagado, cara. O jogo tava todo embaçado. O jogo ficava tendo queda de frame ali pra 45 quadros. Ou menos. Um gráfico feio. A primeira coisa que eu fiz quando eu testei o Final Fantasy XVI no PlayStation. Falei, cara, o gráfico tá feio. É negócio aí, Walter. Por que você vai esperar? Por que você vai esperar? Porque daqui a pouco o nego joga o grande final. A spoiler pra caralho. Eu não quero essa porra. Aí eu peguei e joguei a versão cagada do PlayStation 5. Paguei caro pra caralho. Paguei caro pra caralho na versão do PlayStation 5. Não, paguei não. Recebi. É, eu recebi. Mas eu iria pagar. Eu iria pagar. Agora a versão do jogo do macaco, que saiu junto. O que é que eu fiz? Eu ignoro o PlayStation 5, cara. Paguei mais barato. Vai ser. Então, tipo assim. A Sony, ela não dá nem um molezinho pro usuário do PlayStation, cara. Tipo, o cara tem alguma vantagem. Ah, o cara paga aquela porra daquela PSN lá. Plus, sei lá, aquela porra. O cara podia ter um desconto no jogo novo. Alguma coisa assim. Não tem nada. Aí o usuário do PC joga de graça. Joga de graça se quiser. Joga online. Grava online. Salva online. O PlayStation tem que pagar pra salvar online. Se eu trocar de videogame aqui, eu perco todos os meus saves. Tem que pegar o pendrive ali e mudar. Porque eu não tenho essa porra. Então, caralho. Além do jogo rodar mal, por preguiça dos caras. Agora é preguiça. É mais caro. E os caras ainda cagam pro usuário. Isso daqui, ó. Vai rodar em 60 quadros numa C600 XT, cara. Sem dúvida. Se botarem o frame generator ali, vai rodar. Vai rodar. Que seja 45 numa placa mais antiga. Mas, pô, no PC você chega ali e vai... Ah, é, 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 boto pra renderizar em 4K e boto pra fazer o upskate pra 4K e vou descendo a resolução. Vou descendo, vou descendo, vou descendo. Fica muito mais bonito que 1080p. Fica muito mais bonito. Eu mostrei lá no RB Computer, no Black Myth. Então, caralho, cara. Isso daqui não justifica. Os caras fizeram uma propaganda que os consoles eram 4K 120. Eles até tiraram essa porra. Eu falei, cara, ó. 4K 120? Hum, não é, não é, não é. 4K 120 não é. Não vai ser, né? Falei sobre isso. Nego me atacou pra caralho. Falei, galera, os consoles talvez não sejam tão fortes assim. Nego me atacou pra cacete. Fizeram vídeo aí, live o caralho, me meter no pau. Tá aí, ó. Tá aí. 4 anos depois. 4 anos depois só. Agora, vamos lá. Aí chega no meio da geração, a Sony vem, não, Playstation 4, Playstation 5 Pro. Agora vai rodar tudo em 60 quadros. Você foi enganado no Playstation 5. E agora você vai ser enganado no Playstation 5 Pro. Você gastou duas vezes. Vai vender o outro mais barato. E vai comprar aquele lá que daqui talvez a 4 anos ele vai estar rodando em 30 quadros também. Não sei, né? Mas com o frame generator, dava até pra salvar. Por enquanto tá gerando 2 quadros. Daqui a pouco tá gerando 4, 5. O input lag vai ser foda. Mas daqui a pouco acredito que vai estar muito melhor. Agora, por que a Sony não fez igual a Microsoft? Pra mim ia ser muito melhor. Olha só, a gente tem o Playstation 5. O Playstation 5 ele vai rodar jogos em, sei lá, entre 1080 e 1440p. Qual o poder do Playstation 5? É... Mais ou menos ali uma 6600 XT. Ok. Você quer o Playstation 5? Ele custa lá 500 dólares. Agora, você quer o Playstation 5 Pro? Como vai rodar o Playstation 5 Pro? 4K. Com o upscale ali. 1440p com o upscale pra 4K. Com a imagem nítida e lisa. Qual o hardware dele? Mais ou menos uma 6800 XT. Uma 6900. Que é a placa top. Né? Faz um projeto diferente ali pra poder resfriar e o caralho. Quanto é? 1200 dólares, filho. Quer comprar? Comprou o Pro. Comprou aquele ali. Ah, ele vai rodar em 60 quadros até o final da geração. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Botando ali 1440p. Fazendo upscale. Descendo um pouquinho de 1440p. Ainda fica bonito pra caralho. Mas não. Não. Né? Os caras não vão fazer essa porra. Os consoles, eles vêm... Pelo menos pra mim. Perdendo sentido. Pra mim as coisas iam continuar como eram antes. Né? E eu fiquei fora de muitos jogos do Playstation 4. Porque eu não queria ter um Playstation 4 só pelos exclusivos. Porque os outros... Até os exclusivos ele rodava mal. Embora fosse impressionante. Né? Por exemplo, The Last of Us 2 rodar em 30 quadros. É impressionante. Se você botasse um frame generator ali no Playstation 4. Será que ia rodar em 60 quadros? Né? Tudo bem. Que a placa lá não tinha tecnologia. Mas é software. É software. Então, tecnicamente... É... Daria. Tecnicamente daria. Então eu nunca quis ter o Playstation 4. Porque eu sabia que ia lançar o 5. E todos aqueles jogos do Playstation 4. Iam rodar em 60 quadros no 5. Era por isso que eu queria esperar o 5. Eu sabia que aqueles jogos ali exclusivos, incríveis. Eles iam rodar em 60 quadros. Mas aí a Sony começa a lançar tudo no PC. Muito melhor do que no próprio Playstation 5. Pelo menos pra mim. Eu sempre tive PC aqui. Mais barato. Se eu quiser, tiver sem dinheiro. Eu jogo de graça. Né? O Horizon Forbidden West aí foi craqueado dois minutos depois que lançou. Esse demônio saiu antes. Até craqueado. Então, a Microsoft investindo no Game Pass. Soltando jogos na Sony agora. Será que a gente vai ter um outro Xbox? Ah, não. Xbox você joga... Vai ser o App Xbox. Você joga no controle. Você joga no notebook. Você joga onde você quiser. A Microsoft tá mudando o foco dela. Baltar, você gosta disso? Não. Não. Eu preferia ter uma caixa... Eu quero rodar os jogos do Xbox na melhor qualidade possível. Qual é o Xbox? É esse aqui. Quanto é que é? É 1.200 dólares. Vai rodar todos os jogos em 64, 4K e o caralho. É essa porra aí. Se você não quiser, você vai jogar no controlinho lá. Na televisão. O que você acha disso, Baltar? Cara, a molecada não tá nem mais aí pra essa porra, cara. A molecada agora tu bota um jogo merda pra eles de Free Fire. Os caras tão felizes pra caralho jogando naquela porra daquele celular. A Microsoft já percebeu essa porra há muito tempo. Então, eles tão mudando completamente o foco. Pra que que eu vou fazer? Hardware. Antigamente, pros caras fazerem jogos, os caras tinham que ter um hardware pra rodar. Tanto que a Nintendo, ela cobrava pra nego poder desenvolver, né? Aquelas que ela tinha os cartuchos, mandava os caras. Mas porra, assim, era uma parada bem bizarra. E até por isso a Serra ganhou muito mercado lá no início. Então, hoje em dia, você não precisa ter mais um hardware pra rodar. Você roda em qualquer lugar. Tem hardware a rodo. Por isso que os caras botaram essa porra em x86 já pensando nisso. Até se for ARM, você consegue emular mais fácil x86. Então, você não precisa de hardware. A Microsoft vai acabar com o videogame? Com o console? Não sabe. Tá soltando todos os jogos ali no PlayStation 5. O que que vai acontecer com o PlayStation 5? Será que alguém vai... Ah, vou assinar o... Não o PlayStation 5, mas o PlayStation. Ah, vou assinar o Game Pass ali e eu jogo no PlayStation. Daqui a pouco a Microsoft bota o Game Pass ali no PlayStation também. Nossa, o usuário do PlayStation tem Game Pass. Ah, e o que que é Xbox? Xbox é a nossa plataforma de jogos online. Você vai pagar pra jogar no PlayStation. Vai existir só o PlayStation. Eu acho muito difícil que a marca PlayStation e o console morra dessa forma. Ah, a Sony vai parar de lançar e vai fazer igual a Microsoft. Eu acho difícil. Mas, em contrapartida disso tudo, a gente tem o que? A gente tem a Nintendo aí, filho. Que vende pra caralho fazer aqueles jogos do Mario Bros lá, filho. Vende pra caralho. Ah, mas o jogo sai primeiro no PC em 8K, 200 FPS, que não sei o quê. Foda-se. De graça. Foda-se. Continua vendendo Nintendo Switch pra caralho. Vende pra cacete, filho. Qual é a mágica? Não sei. Você tem... É igual você tem Apple. Você tem um Apple. Você não tem um Android. Você faz parte de uma... De uma... De uma casta diferenciada. Você é um cara diferenciado. No meio da multidão ali, todo mundo puxando Android, você puxa um iPhone. O nego vai te falar, caralho, o maluco tá de iPhone, mané. O maluco tem Mac, mané. O maluco tá de Mac. Então, a Nintendo, ela se... Se coloca fora dessa disputa. E continua vendendo igual água. A Sony e a Microsoft brigando ali. Cada uma tentando a sua estratégia ali. A Microsoft me parece muito mais ajustada, mas a Sony totalmente atrapalhada. E... E ambos rodando mal. Ambos rodando mal. Hoje em dia, cara... A melhor solução que você tem pra jogar é o PC. É o PC. Ah, o aval vai sair 30 quadros no Xbox Series X e S. Beleza, eu tenho um PC aqui mais simples do que o Series X, mas eu vou rodar 60 quadros. E aí? Ah, mas... Do meu jeito, filho. Boto o gerador de quadros do driver da AMD. Boto aquele noiseless scaling. Do meu jeito. Vou rodar 60 quadros. Cara, olha... É... Isso aqui é bizarro. Isso aqui é conversa pra boi dormir, cara. Conversa pra boi dormir. O console tem força suficiente. Suficiente pra rodar esse jogo em 60 quadros. Beleza. E com o frame generator, filho? Pra ir a 90, 100. Tem. Tem. Ah, mas vamos botar Ray Tracing. Não sei o que lá. Tira o Ray Tracing, porra. Então é isso aí, galera. Hellblade 2, rodando em 30. A gente mostrou aqui, né? PC rodando muito bem. Hellblade. Também tinha o frame generator que funcionava perfeito. Por que que no Xbox não tem esta porra? Me dá uma explicação plausível pra isso. Galera, é isso aí. Participem do nosso sorteio. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima.